Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos equação de Bernoulli. Em 1695, Jacob Bernoulli, nesta revista, publicou este artigo. E bem, nesta parte aqui, ele propõe um desafio, resolver esta equação diferencial, que é esta aqui. No ano seguinte, Leibniz foi o primeiro a encontrar a solução. Ele percebeu que, para resolver esta EDO, se deve fazer uma mudança de variáveis. y elevado a 1 menos n, nós vamos chamar de z. Ou ainda, se eu elevar tudo a 1 sobre 1 menos n, o y tem que ser substituído por z elevado a 1 sobre 1 menos n. Em 1697, Johann Bernoulli, nesta revista, publicou este artigo. E é aqui que a solução aparece pela primeira vez. Mas ele deixa bem claro que o que está feito aqui foi ideia do Leibniz, em 1696. Esse 1 sobre 1 menos n, aparece bem aqui. Então, embora Jacob Bernoulli tenha sido o primeiro a propor a resolução da EDO, foi Leibniz quem a resolveu. De qualquer maneira, esta EDO aqui ficou com o nome de equação de Bernoulli. Vejamos um exemplo. Tenho esta EDO aqui. Eu vou copiar aqui do lado o formato de uma EDO de Bernoulli. E nós precisamos fazer esta mudança de variável. Eu olho para este expoente aqui. y elevado a 1 menos n é o z. y elevado a 1 menos 2. Aqui no exemplo, é igual a z. y elevado a menos 1. é igual ao z. Isso aqui é importante. Vou até colocar um asterisco aqui. Depois eu volto, porque temos um detalhe técnico aqui. e agora eu elevo tudo a menos 1 para isolar o y. Então, y é igual a z elevado a menos 1. Esse y aqui vai ser colocado aqui e aqui. eu preciso ainda do y linha. Então, eu vou derivar. y linha igual. Aqui eu preciso da regra da cadeia. Derivada de u elevado a n. Baixo o expoente. Repete a parte de dentro. O novo expoente é o anterior, menos 1. vezes a derivada da parte de dentro. Então, baixa o expoente. Repete aqui. Menos 1. Menos 1. Dá menos 2. E deriva a parte de dentro. Agora eu pego isso. E coloco aqui. No lugar do y linha. Dá menos z. elevado a menos 2. Vezes z linha. Mais 1 sobre x. Vezes y. O y está aqui. Ele é o z elevado a menos 1. É igual a x. Vezes y ao quadrado. Z elevado a menos 1. Ao quadrado. Aqui eu tenho potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. menos z elevado a menos 2. Vezes z linha. Aqui eu estou apenas repetindo. mas aqui eu faço a conta. Ficou z elevado a menos 2. Agora eu quero tirar esse termo aqui. Para isso eu multiplico toda a Edo por menos z ao quadrado. Eu fiz isso. Daqui a pouco eu continuo aqui. Só vou ver esse termo inicialmente. Foi feita essa multiplicação porque z ao quadrado vezes z elevado a menos 2 dá z elevado a zero, que é 1. Então, de fato, aqui vai ficar apenas z linha. O menos vezes menos dá mais. Bom, continuando aqui em cima. Menos z ao quadrado vezes... Agora isso daqui. O 1 sobre x... Z elevado a menos 1 igual a menos z ao quadrado, que multiplica... x vezes z elevado a menos 2. Esse termo aqui do meio... Bom, vai ficar negativo. Tenho 1 sobre x. z ao quadrado vezes z elevado a menos 1 é z elevado a 2 menos 1. Deu z. Aqui dá z. Aqui dá menos. z ao quadrado vezes z elevado a menos 2 dá 1. Sobrou esse x aqui. Cheguei aqui. Aqui aconteceu algo que sempre vai ocorrer. Esta mudança de variáveis transforma a EDO de Bernoulli em uma EDO linear de primeira ordem. Então, agora eu caí em um assunto já conhecido. Isto aqui. Uma EDO linear de primeira ordem. E para resolver, nós procuramos um fator integrante. que é E elevado a integral disso daqui. Disso daqui. Menos 1 sobre x dx. Que fica E elevado a menos a integral de 1 sobre x. É Ln de x. Esse menos aqui. Ele sobe por propriedade de logaritmo. O logaritmo de A elevado a n. É n logaritmo de A. Aqui no caso eu fiz de trás para frente. Pegando esse n, eu vou subi-lo. Então, isso aqui dá E elevado a Ln de x elevado a menos 1. E aqui nós temos propriedade de exponencial e logaritmo. Obtendo apenas o x elevado a menos 1. Isso aqui é o fator integrante desta EDO. Agora eu pego este fator integrante e multiplico toda a EDO por ele. Fica x elevado a menos 1. Então, aqui eu estou usando o conhecimento que vimos em outra aula da resolução de uma EDO linear de primeira ordem. Assim. E aqui é menos x vezes x elevado a menos 1. Sabemos que esses dois termos se juntam como a derivada de um produto que é o fator integrante vezes a função que aqui no caso é a função z. x elevado a menos 1 vezes menos x isso aqui dá menos 1. Próxima etapa. Integrar tudo isso aqui em relação a x. a integral dessa derivada. Teorema fundamental do cálculo é aquilo que se tem ali dentro. A integral de menos 1 é menos x mais constante. eu vou multiplicar tudo por x para isolar o z. fiz isso para cancelar aqui. Então, fica z igual a menos x ao quadrado mais cx. x vezes menos x menos x ao quadrado x vezes c esse cx. eu encontrei o z mas isso não é a pergunta a pergunta é o y só que eu posso usar isso daqui o z é o y elevado a menos 1 o z é o y elevado a menos 1 ou seja 1 sobre y aqui vai ficar 1 sobre y 1 sobre y é igual a menos x ao quadrado mais cx multiplico cruzado 1 sobre menos x ao quadrado mais cx é igual a y isso aqui é praticamente a solução mas tem que olhar um detalhe quando eu fiz esta substituição aqui eu chamei o z de 1 sobre y então essa substituição só vale se o y for diferente de 0 porque se o y for igual a 0 dá a divisão por 0 aqui então tudo isso aqui foi feito supondo y diferente de 0 e agora eu vou olhar o caso em que o y é igual a 0 se o y for igual a 0 ele tem derivada 0 fica 0 aqui 0 aqui e 0 aqui então y igual a 0 também é a solução da Edo portanto além disso aqui nós temos a solução y igual a 0 então as soluções estão aqui espero que tenha gostado inscreva-se no canal e é isso daí e aí e aí Obrigado.